Música Bom pessoal, estamos começando mais uma videoaula E hoje vou fazer a videoaula de como colocar Doludes no Weebly Esta videoaula foi pedido no site Qualquer coisa, se tiver algum pedido de videoaula, é só ir lá no site Deixa eu já abrir aqui Calma aí rapidinho Aqui Aqui já esta o endereço www.donsupertubo.com Tá Aí visitem lá o site E E aqui, você vai aqui e faça seu pedido Aí você vai lá e faça seu pedido Ok Que atenderei o seu pedido Não só de videoaula também, se você quiser algo no site Tá lá É Vamos A videoaula Você vai alongar no seu Weebly Né O meu já esta alongado e tudo mais E Você pode usar qualquer exemplo De Eu vou Qualquer arquivo Eu vou usar o exemplo do Aries Tá É Eu já estou com os dados dele aqui Calma aí Eu já estou com os dados dele aqui Calma aí O nome Aries Galaxe 2.1.8.3.0.4.2 Tá Aqui a descrição do programa Do programa E aqui o link do meu download Tá Vamos começar Primeiro eu vou pegar o nome Não Vou nem começar por aqui Vai no Weebly Lá vai ter seu layout e tal Tudo organizado Aí você vai arrastar É O título Título Normal Vou arrastar o título aqui Agora eu vou lá no Aqui não está abrindo na frente do navegador Não sei porque mas tudo bem Vai Vamos aqui 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 Vamos copiar o nome Aqui Pronto Dá uma centralizada Opa Aqui Rapidão Não vou modificar nada não Depois você vai arrastar imagem Tá Essa paisagem aqui que tem aqui Imagem Vai abrir essa Essa imagem aqui Você vai click Aqui Depois click to upload file from your copoot Pronto acho que eu já encontrei onde que eu tinha salvado Tava salvado na área de trabalho Aqui 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 O Ares Só esperar fazer o upload É rápido Aqui a imagem Carregou Tá Agora você vai em Agora você vai pegar parágrafo Tá Parágrafo pra colocar a descrição Aqui Vou pegar a descrição Aqui Vou pegar a descrição Do seu programa E aqui Você vai lá e arrasta o botão Aí nesse botão aqui Você pode personalizar Personalizar do seu jeito Você pode colocar aqui Você pode escrever Download Ou baixar Não sei Você que sabe Styler Tá escrito aqui Que é o estilo do seu botão Você quer azul pequeno Azul grande Ou marrom pequeno Ou cinza pequeno Ou cinza grande Colocar o Azul pequeno mesmo E aqui Você clica em Link No link Eu já tenho o link Aqui Aqui Pronto Tem o link O link pessoal Pra quem Ah como eu peguei esse link É o link normal Que você vai pegar Pra você Baixar Quando você for baixar Vai estar um link Pra você baixar e tal Se você pegar Copiar o link Qualquer coisa Só dar uma olhadinha Na Uma das primeiras Vídeos que eu fiz Que era Colocar download No webnode É quase a mesma coisa Pra pegar o link Tá E é isso Aí você Pra finalizar Só pra separar Um programa do outro Você pega E arrasta esse divisor Que fica na aba mais Tá Tudo que eu falei Até agora Foi na aba básico Aí você vai na aba mais Aí vai ter esse divisor Tá pessoal Foi bem simples Bem fácil E bem rápido de fazer Tá Está aí O nosso vídeo concluído Desculpa aí pelos erros Isso aí pessoal Se gostou Clique em gostei Comente aí Se tiver alguma dúvida E curte Curte a nossa fanpage Do facebook Ok Fui 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 Tchau Tchau Tchau